Hoje nós vamos estar mostrando para vocês como saber se uma tomada é com tensão em 127 ou 220 volts, usando aqui esse chaveirinho, que é o identificador de tensão da Margeros. Percebe que esse identificador de tensão, ele identifica a tensão que vai de 110, 127 a 220 volts. Na parte interna desse identificador de tensão, ele tem dois LEDs, então quando nós colocamos esse identificador de tensão na tomada, se a tomada for com tensão em 127 volts, ele acende um dos LEDs. Já se a tomada for com tensão em 220 volts, ele acende aqui os dois LEDs. Então para a gente saber se essa tomada é com tensão em 127 ou 220 volts, nós já vamos inserir esse chaveirinho, que é o testador de tensão da Margeros, a essa tomada. Inserindo o testador de tensão, a tomada, percebe que nós já temos ali um dos LEDs aceso. Então como eu disse para vocês, essa tomada aqui, ela é com tensão em 127 volts, pois acendeu aqui apenas um dos LEDs. Feito isso agora, nós já vamos testar essa outra tomada aqui do lado. Inserindo também esse testador de tensão a essa outra tomada, percebe que nós temos ali apenas um dos LEDs aceso. Então acendendo um dos LEDs, é sinal que a tomada é com tensão em 110, 127 volts. Se alguma dessas tomadas que a gente inseriu aqui, o nosso testador de tensão, acendesse os dois LEDs, essa tomada seria com alimentação com tensão de 220 volts. Esse chaveirinho, que é o testador de tensão da Margeros, como eu disse para vocês, ele tem um custo muito baixo, que nos auxilia muito aí na falta de um multímetro ou de uma caneta teste. É mais um vídeo rápido, mais um vídeo simples. Eu espero ter ajudado vocês. Curta, compartilhe e deixe seu like. Se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito. E se inscreva no canal para você que ainda não é inscrito.